Destrave o seu destino com uma ferradura na maçaneta da porta por sete dias. Você pode fazer esta ferradura ou você compra em ferro velho esta ferradura. O importante é que você coloque a ferradura na maçaneta da porta por sete dias. É lógico que se você conseguir uma ferradura antiga, aí no ferro velho, melhor ainda. Mas se você não conseguir, você faz a sua ferradura com sete furos, igual a esta. E durante sete dias, você vai falar, né? Deus criou o mundo em sete dias. Eu tenho sete dias para destravar a minha sorte, o meu destino. Nestes sete dias, eu vou estar, todos os dias, compreendendo que a força está em mim. Que muitas vezes eu sou o maior feiticeiro de mim mesmo. Quando eu penso negativo a meu respeito. Quando eu penso que eu não sou capaz. Quando eu penso que sorte não é para mim. Quando eu falo coisas negativas. Quando eu espalho coisas negativas a meu respeito. Ah, porque eu não tenho sorte. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque lá, lá. Isso é uma tragédia. Você sabe que você é que cria a sua realidade e o seu destino. Então, se o seu destino não estiver muito bom. É porque você está criando coisas horrorosas. Então, essa ferradura na porta por sete dias tem o objetivo de te lembrar. São sete dias para você rever o que você anda fazendo da sua vida. Pensando, falando e agindo. São sete dias para você compreender que Deus criou o mundo em sete dias. Você também pode se transformar em sete dias a seu favor. Simples assim. E depois você pode deixar essa ferradura acima da porta. É ótimo. É espetacular. Olha, gente. O seu destino está em suas mãos, hein? Boas escolhas, bom destino. É assim que funciona. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.